Nos últimos dias, o estado do Amazonas vem passando dificuldades com os hospitais em colapso, com portas fechadas sem poder receber pacientes e, pior, com pessoas morrendo por falta de oxigênio. O próprio governador disse que foi surpreendido e não há falta de dinheiro, e sim o problema é a logística. O nosso grande problema hoje é a falta de oxigênio e não tem a ver com falta de recursos, falta de dinheiro ou falta de produto no mercado nacional. O grande problema é fazer com que esse oxigênio chegue no estado do Amazonas. Mas para o deputado Wilker Barreto, o que faltou foi planejamento para combater a doença. Peço, mais uma vez, prioridade nas usinas para o interior. Sei da mobilidade da sociedade para querer levantar recursos, mas que não é falta de recursos. Faltou planejamento. Os problemas não se resumiram à capital Manaus. No interior, também faltou oxigênio, o que levou o governo a pedir a abertura de valas no interior do estado. Matéria que foi capa do Jornal Diário do Amazonas no último domingo e publicada nos principais jornais do país. E também de fora do país, como o alemão DW. Mas o governo do Amazonas disse que essa notícia é fake news e mandou uma nota informando que não procede a informação de orientação ao município de Itacoatiara para a abertura de valas coletivas. E diz que está enviando oxigênio para a cidade. O governo explicou que instalou um tanque estacionário de oxigênio em Itacoatiara e que até ia instalar uma usina de oxigênio, mas foi informado que a prefeitura já estava adquirindo o equipamento e então mandou o produto para outros municípios que tinham a mesma necessidade. E quem estaria mentindo? Vários sites de notícias do mundo ou o governo do estado do Amazonas? As matérias são baseadas neste documento, que é uma decisão da Justiça da comarca do município de Itacoatiara, que acatou o pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública do estado do Amazonas. O pedido é para que o governo atenda a demanda do Hospital Regional José Martins, em Itacoatiara, para não interromper o fornecimento de gás oxigênio na unidade de saúde, e que a quantidade atualmente fornecida é insuficiente para manter oxigênio das 77 pessoas que estão internadas na unidade. Na mesma decisão da Justiça, diz que o pedido foi informado que o município vem suportando a logística sozinho, sem nenhuma ajuda do governo do estado do Amazonas, e teve que comprar 70 cilindros de oxigênio, que são suficientes para apenas 24 horas de uso na unidade. E que se o governo não enviar o oxigênio necessário, as pessoas podem morrer por falta de ar, que o número de internados vem crescendo a cada dia. E na decisão, caso seja descumprida, o governador e o secretário de saúde vão ser multados, e os valores vão de 10 a 100 mil reais. Em relação à abertura de valas, que o governo disse que era fake news, também na decisão diz que muitos dias antes desse pico, já se anunciava o desastre. De modo que o governo do estado não adotou nenhuma medida para combatê-la. Ao contrário, pois narraram numa reunião que teve no dia 14 de 1 com o secretário do interior, órgão que pertence à estrutura da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. E na ocasião, o desabastecimento do estado do Amazonas, o secretário do interior chegou a oferecer câmaras frigoríficas ao prefeito de Itacoatiara, o senhor Mário Jorge Abraim, e orientou a abrir valas no cemitério local, uma vez que não havia previsão para o fornecimento de oxigênio para o município de Itacoatiara. Tal fato foi dito pelo prefeito em reunião no mesmo dia, com diversas autoridades, dentre elas representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado, que fizeram a petição. Então quem estaria mentindo? A justiça? O prefeito de Itacoatiara? A Defensoria Pública ou o Ministério Público? Fica o questionamento.